Queridos amigos e irmãos, estamos nos preparando para cumprir um grande dever, uma grande responsabilidade para o bem do nosso país, escolhendo os futuros governantes. E já nos programas anteriores, estávamos refletindo sobre alguns temas importantes que devemos levar em conta neste discernimento para escolher as pessoas certas. Falamos do valor da vida, do meio ambiente, da família, da honestidade. Outro elemento que devemos levar em conta na escolha dos nossos futuros governantes é a reforma agrária. Somos um país imensamente rico em recursos naturais e com uma cultura diversa e igualmente rica. Somos também um dos países que mais concentrou terras ao longo da história, com consequente desestruturação de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e tantos outros camponeses que precisam de terra para viver. Grandes empresas nacionais e estrangeiras acumulam quantidades absurdas de terra para a monocultura de soja, de cana, de frutas, de gado e outros, deixando milhares de famílias em condições indignas de vida e colocando em risco a agricultura familiar que produz nossa comida. Não podemos votar em candidatos que falam em reforma agrária e da agricultura familiar, mas que depois apoiam a concentração de terras, o domínio das empresas e do agronegócio. A campanha da fraternidade deste ano propôs como gesto concreto apoiar a definição pelo Congresso Nacional de um limite máximo para a propriedade de terra. Devemos procurar candidatos que se comprometem com esta medida. A questão das políticas sociais. A maioria do nosso povo é pobre. Necessita de pão para comer, roupa para vestir, casa para morar, tratamento e cuidados com a saúde. Claro, temos que ajudar os mais necessitados nos momentos que eles necessitam. Mas não podemos tratar o povo como se fosse um eterno mendigo. Cabe ao governo desenvolver políticas públicas que garantam emprego e salário digno à população. Não podemos votar em candidatos que fazem das bolsas do governo a base do seu programa de campanha. Não podemos votar em candidatos que fazem das necessidades dos pobres trampolim para seus interesses eleitoreiros. O povo quer dignidade, trabalho e não esmola e humilhação. Outra questão que devemos levar em conta neste discernimento é a questão da educação. A educação é a base da vida e o futuro de nossas crianças, adolescentes e jovens. O dinheiro empregado na educação é o melhor investido. Vai garantir uma vida digna para as futuras gerações. No Brasil, a educação continua de baixa qualidade. As escolas até recebem livros, computadores, aparelhos de alta tecnologia, mas o ensino continua fraco. Prédios escolares maravilhosos, mas vazios de conteúdos, com professores muitas das vezes mal formados. Não podemos votar em candidatos que não tenham a educação e a escola como prioridade de fato, não só de discurso, e que não trabalham para uma educação de qualidade. Outra questão muito importante, a saúde. Sem saúde, não se vive. E há tantos doentes, tantas filas nos hospitais, nos postos de saúde. Pessoas gravemente enfermas, com exames marcados para daqui a meses. E quando chega o dia, aquele doente já está morto. Construções de hospitais, mas em precárias condições de uso, aparelhos e medicamentos. Se os recursos de algumas dessas obras do PAC fossem aplicados na saúde, teríamos menos gente nas filas do SUS e mais gente sendo atendida nas emergências. Não podemos votar em candidatos que não se importam com a saúde do povo e que nunca fizeram nada pela real melhoria de vida da população. Em suas necessidades, são os primeiros a serem atendidos e o povo fica esperando sempre na fila. Outra questão que se leva em conta na escolha dos futuros governantes é a questão da religiosidade do povo. O Estado brasileiro é laico, isto é, não está vinculado a uma religião determinada. Mas o povo brasileiro é profundamente religioso. Seja de tradição católica, protestante ou de várias denominações, ou também de matriz africana ou indígena, nosso povo traz no coração, na presença de Deus e dos valores religiosos. Estes valores não podem ser desprezados, não. Os símbolos religiosos possuem um profundo significado para as várias religiões e etnias. Merecem o nosso respeito, a nossa consideração e estima. Não podemos não votar em candidatos que desprezam o sentimento religioso do povo e não dão no devido valor e respeito para com as manifestações religiosas das comunidades. Abolir sinais religiosos é amputar sentimentos profundos presentes no coração e negar um direito sagrado de todo cidadão de possuí-los. Outra questão. A economia solidária. Vivemos numa época de profundas contradições. Por um lado, grandes riquezas e um consumismo desenfreado. E, por outro, multidões de seres humanos famintos, carentes de necessidades básicas. Uma repartição solidária dos bens proporcionaria vida digna para todos. Não podemos votar em candidatos que possuem um passado descomprometido com os pobres. Em políticos que ficam reféns de poderosos interesses para sustentar sua própria carreira e amarrados a dívidas de campanha com grupos econômicos suspeitos. O político deve pensar no bem comum e não representar os interesses de apenas um segmento da sociedade. Estes são alguns elementos necessários para o nosso discernimento, para que, para daqui a alguns dias, podermos escolher com responsabilidade os futuros representantes do nosso país. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.